Oi gente, olha a minha situação descabelada, cabelo pra fazer e é isso, meu agulho está imundo, mas enfim Um pouco tanto diferente, vou reformar o meu quarto e fazer um estúdio nesse quarto O quarto, como vocês podem ver, é este aqui, tá uma zona, tá um caos Eu nem ia fazer isso, mas eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês um pouquinho da rotina do que tá acontecendo Pra eu voltar pra esse canal, que pelo amor de Deus, tá difícil, né Enfim, gente, este aqui é um quarto que tem aqui em casa, que eu usava ele como closet, mas eu não quero mais usar ele como closet E vou fazer o meu estúdio aqui, e o meu estúdio atualmente, que é na parte de baixo da minha casa Meu digníssimo noivo pegou pra usar como estúdio dele Inclusive o computador dele tá até lá em cima das minhas coisas e eu tô sem estúdio Então eu não consigo fazer exatamente nada, porque sem estúdio eu não consigo gravar, nem maquiar, nem fazer porcaria nenhuma, né Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui e vou mostrando a reforma, a arrumação e tudo mais Esta é a atual situação desse quarto, um caos, como vocês podem ver Aqui tem lixo que eu tirei, aqui tem lixo que eu tirei O chão tá uma zona, uma bagunça Aqui é a que eu tava tirando as gavetas pra ver Tem que pintar, que tá uma zona meio longa e que tem tempo que eu não uso Bagunça, 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 móvel pra jogar fora Esse armário que eu vou tirar, uma zona aqui em cima Mais lixo Um verdadeiro caos Mas ele tem um espaço muito bom e eu quero aproveitar muito ele Daí eu quero tirar esse armário de cá Eu quero tirar dali, vou trazer a penteadeira, as coisas e vai ficar Como vocês podem ver, isso aqui tá o próprio caos Mas eu vou começar a arrumação tirando as bagunças de cima desse guarda-roupa Pra gente se livrar logo dele e tirar logo tudo de vez Tudo Bagunça É esse tipo de bagunça que eu tenho em cima desse guarda-roupa Porque a gente foi comprando, escondo, botando ele em cima e ficou E a gente quase não usava esse quarto A gente só entrava aqui, literalmente, pra pegar a roupa e sair Nem trocar de roupa, a gente trocava aqui E ficava nisso Então, como eu tava sem utilização Eu falei assim, não, vou pegar, vai ser o meu chute Pelo menos alguma coisa de boa vai sair daqui, né Voltei agora sem móvel nenhum E sem voz também, porque eu fiquei doente essa semana Mas não desanimei, tô aqui ainda E tirei já os móveis todos Tivei o armário do kit, tirei o armário do lá Agora o quarto tá vazio Vou filmar direitinho pra vocês verem Vou dar uma limpeza na parede E já vou começar a pintar tudo Pra ficar tudo bem bonitinho Olha, tá bem sujo ali E aí eu vou limpar, vai ficar tudo bem bonitinho Vou pintar também, vai dar uma outra cara O antialérgico já é certo E aí eu vou pegar, vai ficar tudo bem bonitinho E aí eu vou pegar, vai ficar tudo bem bonitinho